Agora a gente vai lá procurar a igreja de Santa Maria. Ela falou aqui na próxima direita, até acima lá. Saí do lugar fedido, gente. Acho que era ali no centro, acho que tinha passado algumas vacas lá, não é possível, viu? Com o cheiro que tava. Tava revirando meus trombos. Cidade uma graça, gente, muito bonitinha, viu? O que que é aqui, olha? Cheia das pracinhas e tal. Muito bonitinho. Olha lá, olha lá a igreja, olha lá. Tudo bem perto, gente, imagina. Afilamos. Afilamos? O que será que é afilamos? 21, acho que essa rua aqui é o comércio da cidade, gente. Olha que bonitinho. Isso é sábado, né? Também nem 11 horas ainda. Croquetas caseiras. Ó, gente, eu não vejo a hora de ficar no apartamento por um mês pra poder cozinhar, sabe? Fazer minha comidinha. Até fazer uns vídeos de comida aí pra vocês. Porque é horrível ficar só comendo coisa assim de mercado, restaurante, McDonald's, né? Tenho me alimentado bem mal, viu? Mas tudo tem um preço nesta vida. Olha que promoção boa, gente. Dois pares por 25, ó. Chegamos na igreja maior aqui de Santa Maria, ó. Que bonita. Aí, andei mais um fora ainda também. Fui entrar ali na igreja de São Marcos. Ali tava escuro. Eu comecei a conversar com vocês. Baixinho. E não vi que tinha um homem sentado atrás ali da porta. E eu falando, 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 falando sozinha. Acho que ele não entendeu nada, né? Que eu tava falando sozinha. Aí a câmera. Uma graça a cidade. Mas aqui também já tá cheirando um pouquinho do cocô de vaca, viu? Não gostei muito disso, não. Não gostei muito do cocô de vaca, viu? 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 Você caminha 20 minutos e já entrou e já saiu dela. Será que é lá, para a Douro ou pra cá? Eu vou subir aqui primeiro e depois eu vejo o seu barro. Olha que parquinho gostoso, gente. Bom, essa aqui é uma cidade mesmo para um pit stop aqui na Espanha. Se você tá fazendo um mochilão aqui, é uma boa cidade para dar uma descansada, viu? Muito calma, muito calma, muito tranquila com os locais lindos, olha que beleza. Fora lá o cheiro do cocô da vaca, né? Pergunta, eu e meu portunhol, né, gente? Eu vim aqui só para filmar esta flor aqui para vocês, olha. Olha que coisa mais rica, gente. Para a gente olhar, olha que isso. Eu gosto de flor assim, no pé. Eu gosto de passarinho no céu. Essa história de passarinho preso, flor no vaso, não é legal, viu? Não sou a favor, sou totalmente contra. Então, se um dia você for me presentear com alguma coisa, que não seja flores, porque flor para mim, quando tira do pé, ela está morta. Já moreu. O que é isso aqui que nós temos aqui? Ah, isso aqui é para ir lá para Barro, gente, olha. Que no caso eu não vou, né? Vou lá no Paradouro. Não é Paradouro, é Paradouro. Paradouro, se é que eu estou falando certo, né? Tudo isso em 15 minutos eu fiz, não é isso? E tem uma cafeteria lá, acho que vou comer uma tosta, se tiver uma tostinha para comer.